E aí família, antes de começar o vídeo de hoje eu tenho um recadinho para vocês. Já conhece OneFootball? Não? Como assim? É o melhor aplicativo para você ficar por dentro de tudo o que acontece nesse mundo chamado futebol. São notícias 24 horas do nosso Clube do Coração, que lógico, é o Palmeiras. Aqui você pode acompanhar todos os campeonatos que disputamos, datas de jogos, transferências de jogadores, as estatísticas, mercado da bola e muito mais. Ah, e além disso tudo, ainda pode acompanhar qualquer clube europeu da sua preferência. O aplicativo é totalmente gratuito e está disponível para Android e iOS. Olha só que beleza! Bom, depois de assistir todo esse vídeo, você vai na descrição, clique no primeiro link e pronto. É só baixar e aproveitar tudo que esse aplicativo maravilhoso vai proporcionar. Beleza? Então agora solte a vinheta. O bendito do papagaio não me deixa gravar. Faz uma hora que eu estou aqui, tentando fazer ele parar de falar e ele não para de falar. E está lá gritando, meu senhor, é hoje que eu não gravo. Bom, vocês vão ter que aguentar aí a voz do papagaio, senão eu não gravo esse vídeo hoje. Agora até som do celular está tendo aqui. Bom, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que vocês se inscrevam, que deixem o joinha, que ativem o sininho da notificação também para receber todos os vídeos. Estou eu aqui de novo para trazer mais informações aí do Palmeiras para vocês, né? O mercado da bola, todo vapor aí agora nesse finalzinho de ano. E daqui até dezembro vai ser muito mais ainda. Então, especulações de jogadores, se podem ouvir ou não, jogadores do Palmeiras de saída. Então a gente traz todas as informações aqui para vocês. Bom, eu vou ler um trechinho aqui da fonte, tá? Eu peguei do 90 Minutos falando sobre a sondagem do Palmeiras aí com o jogador Tales Magno. Então eu vou ler um pedacinho para vocês, deixo a minha opinião e depois vocês deixam a opinião de vocês aqui também nos comentários, tá bom? Então vocês sabem aí, né, eu já venho falando em alguns vídeos que o Menezes, né, ele está em busca de algumas peças para compor o elenco do Palmeiras aí para 2020. Então já faz o quê? Uns 20 dias que o Palmeiras se adiantou e já está no mercado buscando novos reforços, né? Então a sondagem da vez, entre os alvos traçados aí, um deles é o atacante Tales Magno, tem 17 anos, que tem sido um dos destaques do Vasco nessa edição Série A do Campeonato Brasileiro. O jovem destaque está na lista de contratações de Palmeiras para o ano que vem e foi sondado, tá? Sondado apenas, gente, pela diretoria palmeirense, junto aos seus empresários. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicolas. Nesse primeiro momento, o Verdão apenas sondou a situação do jovem atacante no Vasco e não manifestou nenhum desejo de fazer proposta no momento por respeito ao Vasco, que está em disputa ao Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, os membros da diretoria palmeirense estão de olho na situação e monitoram de perto sobre o futuro do Tales Magno em São Januário para 2020. Bom, o Tales Magno é um jovem, né? Como eu já disse aí, 17 anos. Um jovem promissor, está levando o time do Vasco nas costas. Eu, se fosse o Vasco, né? Se fosse da diretoria do Vasco, eu com certeza seguraria esse jogador, prolongaria o contrato dele, aumentaria a multa recisória. Por que tem alguns clubes que estão de olho nesse jogador? Porque a multa recisória dele é muito baixa e parece que tem uns trâmites aí, eu não sei o que impede ainda do Vasco renovar com ele, mas parece que já foi o Vasco vai renovar com ele, quer ficar com ele. Por quê? Porque quando um jovem se destaca dessa forma que está se destacando, provavelmente o exterior já fica de olho, os times da Europa já querem buscar o jogador, outros clubes aqui do Brasil também já ficam querendo sondar o jogador, então eu acho que o Vasco não vai cedê-lo, né? A não ser que por falta de dinheiro, uma proposta muito grande que o Palmeiras faça, ele libere o jogador para o Palmeiras. Como eu disse, é novo, tem tudo para dar certo ainda, não sei se eu traria para o Palmeiras por conta de espaços, né? É um jogador que chega jovem, aí o técnico vai e acaba não colocando o cara para jogar, acaba jogando o cara lá para a categoria de base, né? Porque tem 17 anos, então talvez seja um cara que chegue para ficar encostado, né? Ou para o senhor Matos comprar o jogador e fazer dinheiro. Eu duvido muito que seja um atleta que chegaria para jogar, para pegar a camisa e ser titular do Palmeiras, mas é um jogador muito bom mesmo. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, se vocês acompanham esse jogador, se vocês acham que ele daria certo aqui com a camisa Palmeiras. Enfim, deixo a opinião de vocês aqui, tá bom? É, o segundo assunto do vídeo aqui é sobre o Felipe Melo, né? O Felipe Melo é um dos destaques aí desse ano. Tudo bem que ele teve alguns cartões vermelhos, mas alguns merecido, outros não, mas eu vejo um Felipe Melo muito diferente, um Felipe Melo mais consciente, né? Mais tranquilo, que tenta ser menos explosivo dentro de campo. Para mim, é um dos jogadores do Palmeiras que tem raça. É um jogador torcedor dentro de campo, né? Me representa, me representou em vários momentos. Eu sou uma pessoa que gosto muito dele em particular, mas lógico, se precisar vir aqui e fazer alguma crítica a ele, eu venho e faço alguma crítica a ele também, né? Não tem problema nenhum, ok? A gente tem que amar um jogador, mas a gente nunca pode colocar acima do Palmeiras, né? O Felipe Melo, ele tem contrato aí com o Palmeiras até 2021 e não é de hoje, né? Que tem sondagem aí do exterior para o Felipe Melo. Não é de hoje que o Boca sonda, né? Que quer levar o jogador para o time deles. Isso desde o começo do ano passado já tinha uma sondagem, né? E agora, no começo de 2020, vai ter eleições, né? Para presidente. E um dos candidatos, né? José Beraldi aí, ele disse em entrevista a uma rádio lá da Argentina que se ele for presidente do Boca, que ele vai tentar trazer, que o sonho dele é trazer o Felipe Melo para o time do Boca. Eu espero do fundo do coração que você não ganhe, tá? A presidência. E se você ganhar a presidência, você não vai tirar o Felipe Melo daqui. Espero que você não tire o Felipe Melo daqui. Espero que o Felipe Melo fique com a gente até, pelo menos, encerrar o contato dele. Não é um jogador tão novo, mas isso eu sei. Mas é um jogador que pode render muito ainda, pode nos ajudar muito. O Felipe Melo tem qualidades, assim, além de volante, né? Ele tem um passe muito bom. Então, é algo que eu falo, que até queria que o Palmeiras buscasse um outro jogador nesse nível, né? Do Felipe Melo aí, que além de volante, tivesse um bom passe. É uma visão muito grande dentro do jogo, né? Ele não é apenas um jogador que faz desarmes, que marca bem, não. Ele também, com a bola no pé, ele sabe o que faz. Então, gosto muito do Felipe Melo, quero que ele fique. Então, espero mesmo que isso seja apenas especulações, que isso seja apenas um sonho. E que não, que ele não dê, não tire o Felipe Melo do Palmeiras, que deixe ele quietinho aqui, tá? Tô trazendo as informações pra vocês, porque eu disse que eu estaria todos os dias aqui, trazendo todas as informações aí, relevantes, né? Que fossem legais a gente saber. Então, pra gente já ficar em alerta sobre o que tá acontecendo aí no mercado da bola, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Espero que vocês deixem um comentário aqui embaixo, tá? O que vocês acham disso tudo. E deixe o joinha também, se vocês não deixaram no começo. Me sigam nas redes sociais, tá bom? Facebook, Cássia Poge. Twitter, IES Palestrina. Instagram, K. Underline Poge. Os links estão aqui embaixo, na descrição. Obrigada por assistir mais um vídeo do canal. Um beijo no coração de vocês. Avante palestra e até a próxima.